E aí galera, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Franklin, mano, o escritor, o pensador. Franklin, eu gosto muito dos seus textos, você tá de parabéns a cada dia que eu ouço você falar, as ideias suas, eu leio os seus trabalhos. Eu acho muito legal, você tá de parabéns, continua com essa atitude, essa fé que você tem. Você não é um cara comum e continue assim. Saúde e sucesso, mano!